Dando seguimento no cronograma de obras da administração municipal de Peixoto Zevedo, ruas do bairro Liberdade estão sendo pavimentadas. Nesta etapa, receberão a camada asfáltica as ruas Goiás, Pará e Alagoas, até a rua Peru e ruas Bolívia e Peru. Serão mais cerca de 13 mil metros quadrados de asfalto no bairro Liberdade. Esta importante obra de infraestrutura está dentro do cronograma de pavimentação asfáltica anunciada pelo prefeito Maurício Ferreira. Essa parte já terminou a parte da terraplanagem, da preparação do solo, então já estamos colocando a capa. Saindo daqui, nós vamos voltar para o bairro Santo Isabel, onde tem mais algumas ruas que já estão preparadas também, para receber também a capa nesses próximos dias agora. O Bela Vista tem algumas ruas que vão ser contempladas também, que é próximo às casinhas populares lá. o Alvorada, que no caso está contemplando também, o Nova Esperança, a parte que foi drenada também possivelmente vai estar recebendo. Nesses próximos dias, todos os bairros da meta do prefeito vai ser contemplada. A vereadora Rosângela de Matos Dias, acompanhada do secretário municipal de obras Jackson Maciel, esteve acompanhando em loco os trabalhos de pavimentação nas ruas do bairro Liberdade. Foi um compromisso do prefeito Maurício, juntamente com eu, vereadora, que sou da base, e com muito trabalho meu, empenhando, fazendo indicação, conversando com o prefeito. Estamos contemplando todos os bairros de Peixoto de Azevedo, mas não poderia deixar de contemplar também o bairro Liberdade. Um povo que está esquecido há 30 anos, sofrendo com essa poeira. A população hoje está muito feliz, certo? Os munícipes daqui do bairro Liberdade, hoje está numa alegria só. Então eu fico muito feliz com isso. E estamos aqui, eu, vereadorazinha, juntamente com a Câmara Municipal, vamos continuar lutando para que faça mais asfalto em Peixoto de Azevedo e contemple mais bairros, certo? Por isso que eu peço a todos os vereadores, vamos se unir e vamos trabalhar lado a lado com o prefeito municipal, que é o Maurício, que nós estamos fazendo um excelente trabalho. E Peixoto hoje, hoje Peixoto tem uma outra cara, hoje Peixoto está mudando, como eu sempre digo, missão dada da população para nós, missão cumprida pela administração. Faz muitos anos, muitos e muitos anos. Agora eu estou feliz, todos nós, eu digo que está feliz. Cheguei aqui em 86 e aqui nunca tinha acontecido o asfalto, né? Que bom que agora aconteceu. Nós estamos muito felizes. O prefeito dessa vez lembrou da gente. O asfalto aqui para nós é uma melhoria 100%. A Maria está bom demais aqui, muito bom mesmo, gostei, o prefeito é ótimo. Acabou o poeirão, está bom demais desse jeito. Estamos muito felizes pelo asfalto. Tenho 30 e poucos anos que moro aqui. Aqui em frente à casa eu já vi a valeta desse jeito, eu ponho pedaço de pau para poder entrar. Hoje não, agora está ficando bom. Isso até parece um sonho. Agora vai ser a hora de comprar a casa aqui, né? A gente só queria vender. Entrou o prefeito, saiu o prefeito e o Maurício que entrou, hoje ele realizou um sonho que vinha, tipo assim, não tem só promessa, promessa. Hoje nós somos umas pessoas muito realizadas na rua Peru, na rua Peru, só na rua Peru, em várias ruas. Sou uma pessoa feliz, não só eu, como várias pessoas. Estamos muito felizes. Na época do verão a gente sofre muito com a poeira, sofria, né? Até que enfim, que agora o prefeito Maurício, primeiro prefeito, aliás, que está cumprindo a promessa de campanha, né? Aí eu ainda quero vê-lo para me parabenizá-lo por esse trabalho que ele está fazendo. Eu agradeço muito ao Maurício, que fazia muitos anos, que já estou muito prefeito aqui. O que foi realizado foi através do Maurício. Eu agradeço muito a ele. Minha casa fica do lado de baixo aqui, a água vinha muito forte, já precisa estar pedindo o Zeca para fazer um rego, uma coisa, e agora não, né? Fica bom. Estou agradecendo muito a Deus que continue assim, fazendo bondade para nós, né? Os moradores aqui já estão cansados da poeira. E nunca ninguém fez nada, já passou quantos prefeitos aqui. Ah, de primeira mão a gente pensa assim, não, é mais uma promessa. É mais um candidato prometendo. O povo está sorrindo, sorrindo aí pelas estrelas aí, para o céu, né? Agradecendo a pessoa do seu Maurício de ter feito esse serviço aí. Obrigado. Obrigado.